Olá, eu sou a Fê Domenique da 04 Mídia. Talvez você conheça o nosso trabalho pelo nosso canal ou através de outros projetos que a gente já fez, como o documentário 1983, o ano dos videogames no Brasil. Olha, eu não sei se a gente ganhou dinheiro, mas que a gente se divertiu, a gente se divertiu muito. E ter o contato com isso com certeza modificou a vida de muitas pessoas inclusive a minha. Quase toda semana alguém pergunta pra gente, quando vocês vão fazer uma continuação? Vocês vão fazer mais um documentário? A gente precisa de mais produções assim. E a gente sempre queria fazer algo, mas também queria a parceria certa. E nós finalmente achamos os parceiros ideais para mais produções desse tipo. O pessoal da revista Warp Zone, uma das maiores publicações sobre retro games no Brasil. E com essa combinação nós começamos a produção de um novo documentário que quer contar a história das revistas de videogames no Brasil. Em determinado momento eles lançaram isso aqui, cara. Que é a semana em ação e uma edição especial apresenta games. Como elas surgiram em um momento de enorme turbulência política e econômica. Eu fechava o negócio, eu tinha a chave do negócio. Eu tinha a chave da Nintendo no Brasil, cara. Os desafios, quem as criava, como era fazer as revistas em um mercado dominado por clones e fabricantes alternativos, a ascensão e queda das publicações impressas no Brasil e muito mais. Eu falei, cara, eu vou lidar com um público que poucas vezes eu lidei com um público que conhecesse tanto o assunto quanto este público do videogame. Teremos entrevistas inéditas com membros importantíssimos da história dos games no Brasil, gravadas com câmeras de cinema. Teve edição da Nintendo World que a gente rodou 100 mil exemplares, cara. O que permite a melhor qualidade para a finalização do material e para a distribuição em 4K. Documentário também vai incorporar entrevistas do nosso acervo, que também serão finalizadas em 4K. Mas a minha relação com a revista começou com essa aqui. Essa aqui veio junto com o meu Odisseia. O projeto só está começando e a gente precisa da sua ajuda para finalizá-lo da maneira que ele merece. Quando eles lançaram uma edição especial daquela ação games, a mesma pegada, mesmos textos, só que só sobre videogame. Eu tinha o quê? Uns 12 anos. Fiquei louco. Por isso, nós estamos lançando uma campanha no Catarse em uma parceria Warp Zone e 04 Media, unindo a experiência das duas equipes para a produção deste documentário. E é por conta disso que a Warp Zone resolveu fechar essa parceria com a galera da 04 Media, que é uma empresa competente e experiente, já tem experiência com documentários. Por quê? A gente quer entregar com esse documentário aqui algo na qualidade que vocês já conhecem dos livros de luxo da Warp Zone e que esse seja apenas o primeiro documentário que nasce dessa parceria aqui. Agora, depende de vocês apoiarem aqui essa nossa ideia para que a gente traga para esse mercado de games no Brasil algo tão grandioso. Se você conhece o trabalho da Warp Zone, sabe que a gente faz trabalho muito sério e de muita qualidade. Agora, junto com a galera da 04 Media, a gente vai trazer documentários. A gente precisa agora do seu apoio. Como é de praxe, quem colaborar receberá uma recompensa com base no valor de apoio, desde um agradecimento nos créditos até a mídia física do documentário. Nós também teremos recompensas adicionais que serão adicionadas caso a meta seja superada. Vamos nos antecipar e vamos fazer, vamos na televisão mostrar a dica na televisão. E a princípio, esse documentário não vai estar disponível no YouTube, vai ser distribuído só de maneira física. Então, se você quiser contribuir, essa é a hora. Se você quiser apoiar ou saber mais informações, todos os detalhes estão na descrição do vídeo. Nós também preparamos um rápido teaser sem gráficos, trilha ou finalização de cor para mostrar alguns dos materiais que a gente já conseguiu recuperar ou novas entrevistas que já fizemos. Você verá ex-redatores e editores da Video Game, Ação Games, Gamers, Nintendo World e muito mais. Eu comecei lá falando sobre dicas de jogos e fazendo análise. Há mais de 10 anos, a gente mantém a Zero 4 Media com uma paixão por contar a história dos games no Brasil. O nosso primeiro projeto foi um piloto chamado Consoles, Joysticks e um punhado de histórias, que queria ser uma série documental contando essa história. Graças a essa série, tivemos a honra de trabalhar no 1983, o ano dos videogames no Brasil, mas ainda existem muitas histórias incríveis que estão perdidas por aí. Eu lembro que em 2005 conseguimos entrar para assistir a primeira vez uma apresentação. Vamos juntos contar essas histórias. Venha conferir todos os detalhes na página do Catarse. Com peleão – muito mais. Com helmet-ped agents. A sounds de fato da conexão você motion reconhover-se. Proveços bruscos bruscos Você também será preparado pornicos meus filhos amplificados. No bem, o irmão. Com polícia romance.